E aí, sentiu a minha falta? Cheguei para te mostrar a boa. Vem ver a casa toda da família Surf Dog depois de seis meses. Tem Cami, Ivan e os doguinhos curtindo muito esse bangalô que foi feito em menos de 15 dias. Então, vamos matar um pouco dessa curiosidade? Vem com a gente! E bem-vindo ao nosso Bangalô Surf Dog! Por favor, faça as honras! Vem, Cacau, Cacau, aqui, 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 aqui. Vem, Cacau! Vem, Cacau! Vem, Cacau! Estão preparados para conhecer o nosso cantinho na Bahia? Eu acho que quando a gente pensou aqui no nosso Bangalô a gente imaginou realmente uma coisa assim de uma cozinha externa, né? E uma área ligada, um pergolado ligado, um deck que na verdade é onde a gente mais fica quase, né? É verdade! Esse aqui, né? A Bahia, vocês sabem que tem, né? O Nordeste em geral, um vento muito gostoso. Então, aqui eu acho que é um dos lugares que a gente mais fica na casa. Trabalha aqui de tarde. Senta, trabalha, come. As nossas refeições são aqui, fica com os cachorros. E aqui, com certeza, sim, foi muito especial. E eu não imaginava que o Steel Frame poderia ficar assim, com um toque tão... Tão assim da Bahia, né? Assim, uma coisa tão local. Tão local, a gente conseguiu... A gente conseguiu misturar, né? A coisa do artesanato local, né? E da coisa da palha, da madeira, junto com o Steel. E ficou super, assim, ficou até bem orgânico, né? O visual do nosso pergolado. Eu confesso que eu gostei pra caramba, eu fiquei amarrada. Esse aqui é um dos lugares que eu fico mais amarrada. Quando a gente vê de longe, não dá nem pra... Assim, provavelmente as pessoas que vêm de longe não imaginam que é aço, né? O nosso telhado, nosso teto aqui do pergolado. E a gente pintou de uma cor que ficasse bem similar à madeira, ficasse bem similar às cores do deck, né? Não só o teto, como o deck. O deck também é de Steel embaixo. Aqui, as nossas armações embaixo são todas de ferro. Então, assim, é uma doideira, porque não dá pra perceber. E, assim, ficou muito bacana. A gente gostou muito do resultado. E ele ficou resistente, né? Ele fica uma cobertura super resistente a vento, né? A chuva. Porque a gente colocou o Steel. A gente colocou esse artesanato, que é essa decoração das palhas, por cima. E por cima, veio a telha, né? Que é uma telha transparente pra deixar entrar mais luz também. Então, assim, foi um resultado que a gente amou. E como a Helena já contou pra vocês e pra gente também, que o aço, ele é todo galvanizado, especial pra região de praia, maresia. Então, ele não é ferrugem. Foi uma das nossas principais preocupações no início, na verdade, né? Porque, assim, pô, fazer uma casa de steel frame, de aço, do lado da praia, assim, vai dar ruim. Mas nada, o aço é totalmente trabalhado, né? Ele é galvanizado. Então, assim, não tem ferrugem, né? A gente tem aqui em casa vários aços que ficam expostos, tipo o do pergolado. Aqui o do deck também é um aço que fica exposto. E perfeito, perfeito estado. Vamos aqui pra cozinha. Bora! A cozinha é muito bacana, gente. Porque a gente usou a parte de steel pra fazer a bancada e pra fazer a pia, ó. Vocês podem perceber. Isso aqui é o steel. E ali também, na pia, é o steel. Fizemos esse tampão de madeira. A gente quis fazer essa pegada mais rústica, né? Que ficasse, assim, que desse pra ver que era uma coisa diferente, sabe? A madeira, ela tá mais rústica. Então, é uma madeira bem rústica em cima do aço. Que é a mesma cor do aço do nosso pergolado. Então, ficou um resultado lindo, assim. A gente adorou pro estilo que é a casa, né? Aqui na Bahia, que era o estilo que a gente queria. Um estilo mais com a pegada daqui, apesar de ser uma construção de aço. E não uma construção de madeira, como muitas, né? Casas de praia. E a gente amou, porque é isso. O resultado foi rápido. Quando a gente conseguiu botar uma cara, né? De uma casa de praia. Sim, com certeza. E essa é a nossa cozinhazinha, que a gente decidiu ser aberta também. Porque é pra abrir, assim, né? Pra esse espaço ficar um espaço mais amplo. É, pra dar uma noção, assim, de amplitude também, né? Você vê que se você olhar aqui, a gente tem, né? A cozinha, a gente tá fazendo algumas coisas na bancada. Mas, ao mesmo tempo, tem uma interação. A casa é pequena, né? O bangalô todo tem 88 metros quadrados. Mas tem uma coisa curiosa. E como a gente tem muitos cachorros, muitos bichos, eles estão sempre onde a gente tá. Então, se tivesse uma porta aqui, ou se fosse uma cozinha pequenininha, eles procuram... Ia dar ruim. Com certeza, eles queriam entrar, a gente não ia conseguir andar pela cozinha. Eu falei, olha, vamos fazer uma cozinha aberta, que tem mais a cara daqui, vai acabar sujando de areia. A gente dá uma barredinha. Então, assim, é essa pegada mais descontraída, mais abertona que a gente queria. Pegada praia na Bahia! Então, do lado aqui da cozinha, a gente fez uma área, uma áreazinha pequena. Pequena, mas que cabe tudo, né? Pequena, mas que cabe tudo. Pequena, mas é que o suficiente pras coisas que a gente tem. Então, a gente tem as coisas da cozinha, que ficam eletrodomésticos, as coisas, né, essenciais de cozinha. E do lado de cá, tem a área de serviço com máquina de lavar. Ah, e aqui a gente tem uma lavanderia completa, assim. A gente quis colocar máquina, tudo, até porque a gente traz pouquíssima roupa, né? Até porque na Bahia quase não se traz a roupa, né? É short, camiseta, praticamente o dia inteiro. Então, acho que a área supriu totalmente a nossa necessidade, com a dispensa também, com esse imóvel, que coincidentemente, cara, deu certinho no tamanho, mas é artesanato local. E aqui do lado da cozinha, a gente tem um banheiro, que a gente decidiu fazer um banheiro externo, pra quando a gente chegar da praia, né, tiver visita e não quiser entrar na casa, quando estiver sujo, com um pé de areia. Então, esse banheiro aqui, ele é ótimo, a gente usa sempre até pra tomar banho depois da praia. E uma coisa muito positiva foi que a gente resolveu botar um chuveiro mesmo, que inicialmente era só um lavabo, a gente falou, ah, cara, vamos botar um banheiro. E a gente toma várias vezes... Ideia da Helena, até. Ideia da Helena, exatamente. E várias vezes a gente toma banho aqui, pra não entrar dentro de casa. Bem, ó, essa aqui é a nossa sala, nossa sala de TV, que modéstia à parte a gente conseguiu fazer um cantinho muito gostoso. A gente fez um sofá. É maravilhosa, super confortável. Um sofá, que a gente fez um sofá a metro. Então a gente fez de pallet com colchão a metro. A gente pegou exatamente a medida aqui, que é uma medida bem grande, acaba ficando uma cama de casal, né? Não, cabem várias pessoas. Ah, cabem quatro pessoas aqui. Cabe em dois casais aqui. Compramos uma TVzinha que a gente deu uma caprichadinha, pra ver meu surfzinho, pra ver essas coisas. E eu achei que ficou muito gostoso. É um canto da casa que a gente também, que a gente mais usa, né? De noite, ficar aqui, né? É um canto da casa que ficou bem gostoso. E uma coisa curiosa, né? Que todo mundo pergunta, ah, como que é a parede de steel frame? Dá pra prender coisa? Não fica caindo? Não é perigoso de cair, né? A nossa televisão é enorme, vocês podem vê-la. É uma televisão grande. E a gente prendeu com nenhum trabalho. É que prende direto no aço, as pessoas ficam com aquela coisa, né? Assim ele vai ficar folgado, vai prender na parede, mas não prende no gesso, você prende lá no aço. Então isso aqui é um reto, que quando colocou, a pessoa se pendurou, só pra você ter ideia. Eu falei, que isso, cara? Ela se pendura no rec ali pra ver. Então assim, é de uma estabilidade, assim, absurda. Era uma das nossas dúvidas, né? Tanto no banheiro, né? As bancadas, tudo que a gente ia colocar. E a gente aprendeu também que sempre quando você vai prender coisas assim no estilo, a bucha é diferente. Ela é uma bucha bailarina. É, é um material diferente, porque ela abre ali, né? Pra cravar. E até fica muito mais resistente do que prender numa parede convencional de avenaria. Esse aqui é o nosso quarto de hóspedes. É uma suíte, né? Que a gente conseguiu também otimizar no espaço, né? Uma cama de casal, algumas coisas que a gente colocou. Obviamente que é um split. Um armário que a gente comprou também aqui na coisa local. Mas o bacana foi a iluminação. Eu achei essa iluminação que a Helena colocou muito boa. E a gente acabou conseguindo fazer uma suíte também, né? Que a primeira ideia não eram dois banheiros aqui dentro. Mas a gente acabou que a Helena fez uma mágica na... É, a primeira planta ali da coisa eram dois quartos com um banheiro no meio. E a gente conseguiu fazendo dois suítes, quer ver? E a suítezinha ficou muito gostosa. Chega aqui, ó. E o banheiro ficou bem gostoso, a suíte. Tudo aí com chuveirinho, com uma ducha bem forte que a gente colocou até um pressurizador ali. A iluminaçãozinha. Achei que ficou bem bacana, cara. Eu gostei muito do... E, ó, as coisinhas locais, ó. Tanto a bancada, vocês não estão entendendo a... Você pode empurrar com força. A gente botou, você prende ela direta no aço, então não tem problema. É uma das preocupações também que a gente tinha com relação à bancada na cozinha, né? Aquelas bancadas que caem, né? Aquelas bancadas... Super resistentes. Ela ficou super resistente. As luminárias, tudo super resistente, assim. Esse mistério, ó, é mito. É. Mito ou verdade? É. Não dá pra colocar as coisas em steel frame, em parede drywall. Dá. Dá e fica muito seguro. Vamos olhar agora pra nossa suíte master, né? Na verdade, o que que acontece? A planta, a gente ia fazer uma sala um pouco maior. A sala ia continuar até o final ali. Iam ser dois quartos com as mesmas medidas. Com as mesmas medidas idênticas, igual a esse que a gente viu agora. Só que a gente falou, cara, com três cachorros dormindo, três cachorros e uma gata dormindo dentro do nosso quarto, a gente precisa de mais espaço. E a gente resolveu mudar a planta e olha como é que ficou o tamanho do nosso quarto, ó. Como é que ficou legal. Todo mundo que entra aqui se surpreende. Olha lá, ó. É um quartão. O barco cabe rapidamente as três camas dos cachorros. A casinha da cocada. Compramos também, né, o mesmo, lá no artesanato lá, o móvel aqui pra gente poder guardar nossas coisas. A gente já tem uma cama um pouco maior. E fica gostoso porque, assim, como eu falei, os cães e a gata, eles estão sempre onde a gente está. Então é impossível a gente estar num quarto e eles dormirem lá de fora. Eles estão muito apegados a gente. Então também não caberia se fosse o quarto menor. Todos eles, já que você vê, as camas são enormes. Eles são cachorros grandes. Então a gente achou essa, né, essa ideia e acabou ficando perfeito. Essa disponibilidade dessa mudança da planta, de aumentar o nosso quarto aqui, em vez de deixar uma sala maior realmente, fez toda a diferença ali pro nosso conforto. E ficou muito bom esse quarto aqui. Modéstia à parte. A gente ama. A gente ama esse espaço aqui de poder ter. Tá bem confortável. E aqui a gente também tem um suíte, né, o mesmo tamanho de banheiro que tem no outro quarto. E como vocês podem ver, gente, não tem nenhum mistério em banheiro, em construção de steel frame. Tem as mesmas cerâmicas de um banheiro convencional. Ele tem acabamento perfeito. Zero chance de ter infiltração. Então assim, é... A possibilidade de infiltração em banheiros de steel é bem menor ainda. E é muito fácil também. Se tiver algum problema, é muito fácil. Sabe certinho, coloca de novo o gesso, tá tudo certo. Entendeu? Não precisa ficar quebrando tudo. Eles cortam rapidinho, abre, mexeu na infiltração, coloca de novo, coloca a massinha do gesso, tá tudo certo. É muito mais prático. É uma das outras coisas também, né, positivas da construção de steel também. É a própria manutenção, que é muito mais prática. É, e além disso, como vocês sabem, é uma construção que é muito mais limpa, né. Ela, ela... Ela, no final da construção, ela... É, tem um desperdício muito pequeno de material, na verdade, né, a quantidade de aço. Exatamente. Que veio na carreta. Foi exatamente a quantidade que a gente usou. Foi exatamente. Nossa, o lixo no final da obra não tinha nada, né, era pouquíssimo. Tem pouco, e o que a gente utilizou ainda, o que sobrou, a gente ainda botou a casinha do gás, de steel frame, eu ainda fiz algumas coisas de steel ali, do lado de fora. A gente reaproveitou pra bancada. Exatamente. Fizemos... Mas eu gostei muito do resultado do nosso quarto, assim. Cara, eu acho que uma das coisas que mais me, assim, eu fiquei impressionado aqui, foi com relação à acústica e à parte da temperatura, né. Porque a nossa casa, ela é infinitamente mais fresca do que uma casa de construção de alvenaria. Principalmente por causa da lã de vidro, né, tudo. Que é um... Revestimento, né. É uma parte ali que, na temperatura, fica melhor. Com acústica, então, vai lá, câmera, no outro quarto lá. Olha, olha isso aqui, olha essa acústica, ó. Conversando com a câmera. Ó, ela vai falar, do lado de lá. Deixa eu ver se ela vai falar. Cara, acústica. Come on. É sinistro. Quer ver? Eu vou falar, vou dar uns berros altos, ó. Vai lá onde tá, Camila. Eu vou dar uns berros pra vocês verem. O Pedrinho tá indo ali. Abre e fecha a porta pra eu entrar que eu vou dar uns berros aqui. Ó, eu tô gritando mesmo. Entra aqui. Eu vou tá falando com vocês, conversando. Ela vai fechar uma porta, eu vou continuar conversando. Eu vou fechar a outra, eu vou continuar conversando mesmo. Gritando, tô gritando. Aê. Deu pra eu perceber? E assim, é difícil fazer, mas, cara, a acústica é muito boa. Muito. Porque a quantidade de lã de vidro, que vocês não sabem, que lã de vidro a galera usa até pra estúdio, né, cara? De música. Então, vocês terem ideia, né, de como a nossa acústica é boa. Dentro da parede, só pra vocês terem uma ideia, dentro da parede, vem a estrutura de steel, né, o aço. Aí ele vem bastante lã de vidro que preenche o aço. Todo o espaço. E depois vem uma camada de gesso fora e uma outra camada de gesso dentro. Específico, é. Na verdade, assim, o resultado realmente da acústica, foi impressionado, assim, eu não imaginava. Isso eu confesso pra vocês, que eu falei, ih, parede de gesso, putz, dá pra ouvir tudo ali do lado de lá. É, e uma outra coisa que a gente descobriu também, né, aqui acompanhando a obra, é que existem vários tipos de parede de gesso pra lugares específicos da casa. Tipo, aonde a gente vai prender o ar-condicionado, que tem que ter uma parede mais dura, mais resistente, porque vai aguentar mais peso, ele vem uma placa específica de gesso. Se é uma parede que não vem nada, que não tá no projeto de vir nada, assim, muito pesado, ela vem uma placa convencional. Então, assim, existem tipos de placa. E a placa que vai no externo da casa, do lado de fora, é uma placa impermeável, que é pra chuva, que é aguentar, né, receber estímulos e coisas externas. Existe uma especificidade das placas de gesso, né, que a gente descobriu, a gente foi entendendo, né, a gente foi aprendendo. Vale tudo! A gente foi aprendendo a respeito. Então, tem as variações das placas de gesso pra parte interna, pra parte externa, pra parte onde vai pegar mais peso. Mas, assim... Os materiais são muito legais, gente. Os materiais são muito bacanas, muito resistentes, assim... É tudo alto nível. Vale muito, galera. Pô, e olha isso aqui, galera. Além da gente ficar com a casa que ficou incrível, a gente ainda tem esse espaço que foi super otimizado, esse terreno aqui tem 600 metros quadrados, é 30 por 20, e olha o espaço que a gente ficou pra brincar com eles. É, gigantesco, né? Começou com o sentimento inicial, chegando a carreta, com os diazinhos marcados, por causa do Natal, a gente falou, cara, será que vai dar, será que não vai dar? Eu achei que não fosse dar. Eu confesso que eu também achei que não fosse dar, porque a carreta atrasou 5 dias, por causa da BR-101, ali naquelas chuvas de final de ano, que alagaram tudo, a BR-101 ficou toda interditada, a gente demorou pra caramba pra chegar, e a carreta demorou 5 dias de atraso, e esses 5 dias realmente, tipo assim, fizeram com que eles tivessem que correr mais ainda. Mais ainda. E assim, ver também o processo da casa sendo construída, né, e ver tudo ali, tipo, sabe, se concluindo, e os dias passando, e começar a entender também. e que era dia, tipo, em um dia de obra, era, sei lá, 20, 30% da casa que tava pronta. é que o problema, a parada do steel frame, é que assim, um, dois dias, faz muita diferença, principalmente na fase inicial, assim, os primeiros dias, eles montaram, a estrutura veio numa carreta, estrutura de aço, acho que são quase 3 toneladas, que chegaram de aço, desarmadas, e eles montam, né, e assim, em dois dias a gente já tinha parede, já tinha o piso, já tinha isso, e as pessoas, caraca, até quando botaram o deck, a gente, caraca, olha o deck, que nada, de madeira. é muita emoção, e aí depois que concluiu a casa, essa coisa também de imobiliar, de botar um pouco a nossa cara, de pensar assim, no que que a gente vai colocar na TV, no móvel, então agora a gente tá, tipo assim, nossa casa, né, agora a gente tá, tipo, a gente chega aqui, a gente fica, cara, que prazer, é emocionante, né. É, acho que isso é aquele clichê, galera, mas é a realização de um sonho, assim, eu acho que quem consegue a casa própria, assim, consegue ter um espaço seu, né, um cantinho seu, que você viu todo o processo, no caso a gente viu todo o processo, assim o que aconteceu, os mínimos detalhes, entendeu? Então assim, é realmente uma realização de um sonho, é, acho que esse é o maior, é o maior objetivo. tá muito amarradão, assim, acho que agora, se alguém oferecer pra gente uma obra de alvenaria, a gente não aceita nem, quase que nem de graça. Mas fora isso, cara, o que eu tive de relatos, de amigos, de pessoas próximas, e de pessoas aqui na região, que estão fazendo obras de alvenaria, né, obras convencionais, as mais tradicionais, porra, tá maluco, mas, pô, era pra entregar a obra do cara aqui, aqui no nosso vizinho, aqui em abril, o cara foi receber a obra em janeiro, assim, há quase um ano de diferença, isso assim, é comum, quem faz obra sabe que é comum, pô, imaginar isso, e uma casa dessa, sendo feita em menos de duas semanas, assim, é inacreditável, é inacreditável, assim, é inacreditável. que você pode ver... e aí, ele tem um vídeo, que você fez... ele queira, ele queira, ele queira, Obrigado.